Salve, salve galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais uma combinaçãozinha daqueles bola prata super bugado, hein? Hoje o bola da vez aí, estamos falando dele aí, ó, Mamá Baldé. Jogador aí de 25 anos do Guiné-Bissau. Atualmente ele tá defendendo as cores do Dijon. Jogador aí novo, né? Apenas 25 anos e evolui demais. Vai do nível 1 ao 39, chegando ao over 87. Aqueles jogadores correria, tem bom drible, bom passe. Vamos aqui aos olheiros, 3 olheiros gratuitos. Eu vou usar um PTD aqui, 4 estrelas. O primeiro a gente que vai usar aí, né? Vamos pro segundo olheiro. Liga francesa. E terceiro e último. Agressividade. Vai dar um mito aí, Mamá Baldé sozinho. Deixa eu só dar uma olhada se eu não tenho um PTD aqui, 3 estrelas. Olha lá, tenho 3 estrelas aqui, aí eu não preciso gastar aquele com 4 estrelas lá. Combinação super fácil aí, é o jogador bugado demais. Compensa muito fazer essa combinação aí desse cara. Três olheiros aí na faixa, só jogar as partidas aí. Vamos solicitar a negociação. Prometo o Mamá Baldé aí já desembarcar no time e a gente já mostrar as habilidades dele. Cabelão invocado. A face não tá atualizada, o cabelo dele é mais ou menos desse estilo aí, mas a face não tá 100% atualizada. Vamos ver se nas próximas DLC aí atualiza, né? Mas é um jogador muito top. Vou mostrar pra vocês aqui as habilidades dele. Olha lá, já desembarca aí com 86 de velocidade e 88 de aceleração. Resistência top. Tem bom contato físico, né? Força no chute. Cartinha dele ali é espírito guerreiro e joga em várias funções ali, ó. Até joga nas duas laterais, joga de ponta direita, centroavante, meio campo. O cara é mito. 1,84m aí, 69kg, 25 anos de idade aí. Guiné-Bissau do time do Dijon. Beleza? Quem gostou da combinação aí do Baldé já deixa aquele likezão pra nós e tamo junto, hein? Fui!